Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que vocês estão? Eu espero que 100% e hoje é aquele grande dia, né, dia delicioso da gente ficar antenado sobre o que realmente vai ser lançado em março de 2020. Caraca mano, tá passando muito rápido galera, só de pensar que falta pouquíssimo tempo pra nova geração, a ansiedade já vai lá em cima, né não? Enfim, sem muita conversa fiada, vamos pro que interessa, porque hoje é dia de ficar por dentro dos 10 melhores jogos que vão ser lançados em março desse ano, beleza? E esse terceiro mês de 2020 tá bem da hora, hein galera, vale muito a pena conferir. Então fique ligado porque o vídeo só começou. Logo de início eu já começo falando desse que é um dos jogos que eu realmente tô ansioso pra jogar em 2020 também. Ori and the Will of the Wisps continua a jornada extraordinária do Blind Forest, em busca de descobrir os mistérios da floresta de Nibel e as verdades ocultas sobre o real destino de Ori. Lembrando que Ori and the Will of the Wisps chega no dia 11 de março de 2020 pra Xbox One e PC. O próximo jogo traz uma mistura brutal de mitos e história japonesa, e aqui o jogador vai precisar dominar as artes letais dos samurais, como um misterioso yokai que por sinal é metade homem e metade demônio. Nioh 2 é a sequência desafiante do RPG de ação pra Playstation 4, que a gente tanto ama e claro, estamos ansiosos pra pôr as mãos nessa obra de arte, que por sinal vai ser lançada no dia 13 de março no PS4, e é muito provável que chegue no PC em um futuro próximo. The dreams of the spirit stones come at a price. Desenvolvido pela ID Software, Doom Eternal é uma sequência direta do premiado Doom de 2016, tá galera? Aqui a gente vai experimentar a derradeira combinação de velocidade e potência sanguinária que a gente tanto viu em Doom, enquanto a gente abre caminho aí pelas dimensões infernais, além de trucidar alguns demônios malditos que insistem em bater de frente com o nosso querido Doom Slayer. Doom Eternal chega no Playstation 4, no Xbox One, no Nintendo Switch e no PC, no dia 20 de março desse ano, tá galera? Então já se prepara porque sangue e momento frenético é o que não vai faltar nesse jogo. O mês de março também vai contar com um grande promissor no mundo do VR, hein galera? Estamos falando de Half-Life Alyx. Aqui a gente vai lutar contra uma raça alienígena massiva conhecida como Combine. O game acontece entre os eventos do Half-Life 1 e Half-Life 2, e jogando como Alyx Vance, seremos aí a única chance de sobrevivência da humanidade nesse mundo hostil. Half-Life Alyx é um jogo exclusivo para PC e totalmente jogado em realidade virtual, tá galera? Sendo lançado no dia 23 de março de 2020. As trombetas soam e os corvos se reúnem, o império é dilacerado pela guerra civil. Além de suas fronteiras, novos reinos se erguem, então é hora de você empunhar sua espada, vestir as suas armaduras e convocar o seu exército para a glória nos campos de Calradio. Mount & Blade 2 Bannerlord é uma sequência muito aguardada pelos fãs, e outro grande jogo que chega em março também, tá galera? Especificamente no dia 31, para Playstation 4, Xbox One e PC também. Baseado no universo da série premiada, Persona 5 Royal te dá a disponibilidade de se libertar das cadeias da sociedade e realizar grandes roubos para se infiltrar nas mentes dos corruptos e colocá-los nos seus devidos lugares. O game está repleto de novos personagens confidentes, profundidade de história, novos locais para ser explorados e uma nova ferramenta que te dá acesso furtivo a novas áreas. Se você não sabe, Persona 5 Royal está previsto para chegar no Playstation 4 exclusivamente, né? No dia 31 de março desse ano. Se você é um gamer que se identificou bastante com Overwatch, sem dúvida você vai precisar jogar esse multiplayer chamado Blading Edge, tá? Um game jogado em terceira pessoa que traz uma ação dinâmica, cujo o seu objetivo é eliminar os seus inimigos. Controle mentes, monte mísseis e faça solos de guitarra eletrizantes sem um sistema de combate rápido e estratégico que recompensa a técnica, o tempo e o trabalho em equipe. Blading Edge é um game que vai ser lançado para Xbox One e PC no dia 24 de março de 2020 também. One Piece Pirate Warrior 4 é, sem dúvidas, uma experiência grandiosa e dinâmica na franquia. O game traz uma experiência imersiva, como a destruição de edifícios durante as lutas, nuvens de poeira que cobrem o ar e muito mais, tá, galera? One Piece Pirate Warrior 4 é um jogo que será lançado no dia 27 de março de 2020 no Playstation 4, no Xbox One, no Nintendo Switch também e no PC. O que que seria se você acordasse numa manhã e de repente se tornasse um Pokémon? Pois é, jovens, no Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX a gente vai poder conhecer e recrutar Pokémons, né, em uma aventura de masmorra no mundo deles. E a intenção aqui, galera, é que o jogador construa, né, uma equipe de resgate para enfrentar inimigos misteriosos no mundo do Pokémon e descobrir o seu verdadeiro objetivo ao longo dessa jornada. Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX é um jogo exclusivo para Nintendo Switch e lança agora no dia 6 de março de 2020. Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX A amada franquia Animal Crossing tá totalmente preparada pra ser lançada em março exclusivamente no Nintendo Switch, hein, galera? Se a agitação da vida moderna te deixa um pouco exausto, Tom Nook tem um novo empreendimento nas mangas que ele sabe que você vai adorar. Sim, a gente tá falando do pacote de refúgio da ilha deserta de Nook. Criatividade aqui é o que não vai faltar, tá, galera? O jogador vai ter uma liberdade muito satisfatória desde coletar recursos e criar tudo até o conforto de criaturas e ferramentas úteis pro trabalho. Enfim, Animal Crossing New Horizons faz parte das grandes pérolas de 2020, como eu sempre falei pra vocês. E se você tem um Nintendo Switch, vale muito a pena conferir. Então é isso, jovens, a nossa lista vai ficando por aqui. Lembrando também que março é o mês de MLB de Show 20, Overpass e alguns outros não tão relevantes, ok? Enfim, eu vou ficando por aqui e não esquece, hein, o seu like é deliciosamente importante pro canal crescer e ser mais divulgado. Então já dá um tapa no likezão aí e compartilha esse vídeo pros seus amigos ficarem antenados das grandes novidades em março de 2020. E claro, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve e ativa o sininho aí, pô. Não custa nada e o melhor, você vai ficar antenado e por dentro de tudo do mundo gamer. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.